Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a pepa em EVA. Eu vou precisar de uma EVA rosa, vermelho, branco, um outro tom de rosa, pinte e preto. Aqui eu tenho os moldes. Primeiro eu vou riscar todos os moldes rosa. A cabeça da pepa. Eu uso uma lapiseira sem o grafite para marcar o EVA. A cabeça da pepa. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E essa é a Peppa Pig Essa é a Peppa Pig Essa é a Peppa Pig Essa é minha irmãzinha Charlie Essa é minha mamãe Esse é meu papai Peppa Pig